Que hoje é dia de baile, hoje elas tão safada Já olha pro GV, já mostra a língua e pede bala Que o GV tá motorizado e ele vai aí te buscar Põe Nitronite na direita, Venue na esquerda Segura na garupa que hoje eu não tô de bobeira Nitronite na direita, Venue na esquerda Segura na garupa que hoje eu não tô de bobeira Segura na garupa que hoje eu não tô de bobeira Pega o refrão, ó As vontade que dá de penetrar nesse bucetão As vontade que dá de penetrar nesse bucetão Então vem novinha e bate com o bumbum Vai com o bumbum no chão As vontade que dá de penetrar nesse bucetão As vontade que dá de penetrar nesse bucetão Então vem novinha e bate com o bumbum O bumbum vai com o bumbum no chão Que hoje é dia de baile e hoje elas tão safada Já olha pro GV, já mostra a língua e pede bala Que o GV tá motorizado e ele vai aí te buscar Vai te buscar Põe Nitronite na direita, Venue na esquerda Segura na garupa que hoje eu não tô de bobeira Nitronite na direita, Venue na esquerda Segura na garupa que hoje eu não tô de bobeira Segura na garupa que hoje eu não tô de bobeira Pega o refrão, ó As vontade que dá de penetrar nesse bucetão As vontade que dá de penetrar nesse bucetão Então vem novinha e bate com o bumbum Com o bumbum vai com o bumbum no chão As vontade que dá de penetrar nesse bucetão As vontade que dá de penetrar nesse bucetão Então vem novinha e bate com o bumbum Com o bumbum vai com o bumbum no chão PJ Ruivo, El Fenomenon O terror dos modinhas O Ur오 o bumbum vai com o bumbum Som o bumbum vai com o bumbum